O nome dele é Bruce Wayne e isso todo mundo já sabe, mas hoje, aqui no 10 Fatos, eu vou falar 10 curiosidades do Batman que até os fãs mais fervorosos do Cavaleiro das Trevas desconhecem. Bem-vindos ao 10 Fatos, o quadro aqui do canal Kriptonita, onde eu conto 10 curiosidades de determinado assunto. No primeiro programa, eu fiz os 10 fatos do Superman e no segundo eu quero fazer sobre o Batman, porque o Batman é do caralho. Não sei, pode ficar falando palavrões. Criado em 1939 por Bill Finger e Bob Keene, a editora nacional Periodical Publications queriam um novo herói. Queriam um novo herói para suas revistas, né? Um herói que tivesse a máscara igual a do Zorro, daí o Bob Keene desenhou lá um cara com a máscara igual a do Zorro, um uniforme vermelho e com o nome de Batman. Porém, o Bill Finger achou o tanto quanto esquisito aquele uniforme vermelho e aquela máscara estranha e pediu para o Bob Keene fazer algumas mudanças. É daí que surgiu aquele capuz pontudo, as cores pretas e azuis e aí o Batman ficou do jeito que nós conhecemos, né? Bem melhor. É aí que em maio de 1939, há 80 anos atrás, o Batman estreava em sua primeira história em quadrinhos, né? Na Detetive Comics número 27. A revista na época foi vendida por apenas 12 cents, mas anos mais tarde, em 2012, pagaram nessa revista, ela era vendida pela bagatela de 12 mil dólares. Eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. E todo mundo sabe que o Batman é o grande protetor de Gotham City, mas nem sempre foi assim. No começo das histórias do Homem-Morcego, ele protegia Nova York, New York, New York. Mas com o passar do tempo, os criadores queriam colocar ele numa cidade fictícia para proteger. Eis que um deles abriu uma lista telefônica e viu uma empresa chamada Gotham. Ele falou, tá aí, o nome da cidade do Batman vai ser batizada de Gotham City. Mas enquanto o nome da cidade do Batman foi tirado de uma lista telefônica, o nome verdadeiro do Batman, Bruce Wayne, tem uma origem bem mais simbólica. O primeiro nome, Bruce, foi tirado do rei da Escócia, que se chamava Bruce. E o segundo nome, Wayne, vem do herói da Revolução Norte-Americana, o Anthony Wayne. E todo mundo sabe que um dos principais códigos de conduta do Batman nas histórias em quadrinhos é não matar, né? Apesar de muito violento, o herói não mata ninguém. Porém, nem sempre foi assim. Na década de 30, o Batman matava e ele usava armas de fogo, né? Coisa que foi suspensa depois nas histórias de quadrinhos do Batman. Só que com o passar dos anos, em algumas publicações, o Batman voltou a usar armas de fogo, né? Em 2008, por exemplo, na história Crise Final, o Batman usa arma de fogo. E até o filme lá, Batman vs. Superman, você vê o Batman atirando, o Batman matando e voltando a ser o que ele era no final da década de 30. Todo vagabundo tá armado! Só tá faltando o cidadão de bem, tá armado, mas ninguém... E quando chegou aqui no Brasil, em 1940, o Batman meio que se lascou, porque mudaram todos os nomes, né? O Batman era conhecido como Morcego Negro, o seu nome não era Bruce Wayne, e sim Bruno Miller. E o nome da cidade que ele atuava não era Gotham City, e sim Riacho Doce. Parece minissérie da Globo, e que bom que não deu certo, que bom que não vingou isso, né? Imagine, o Morcego Negro defende a cidade de Riacho Doce. Na Seixão da Tarde E quando a gente fala de Batman, muita gente também lembra do menino prodígio, o Robin, né? Que foi o pupilo do Batman nas histórias em quadrinhos, porém houve muitas controvérsias com essa dupla lá no comecinho das histórias em quadrinhos do Batman e do Robin, porque teve um quadrinho que o Batman e o Robin dormiam na mesma cama. Daí um psiquiatra lá chamado Frederick Wetterman até escreveu um livro sobre isso, que era errado, que influenciava as crianças, e blá blá blí, e blá blá blá. Depois disso foi criado um código de conduta nas histórias em quadrinhos, pra regulamentar quais histórias seriam publicadas, as histórias que não seriam publicadas devido a isso. Criou um rebuliço danado, que o Batman pegava o Robin, o Batman era tipo Michael Jackson, brincadeira, gente, eu amo o Michael. Mas felizmente, esses boatos acabaram sendo esquecidos durante os anos, principalmente depois da criação da Batgirl, né? Que deu uma amenizada nas histórias, e tudo voltou ao normal. Inclusive, inicialmente, o Robin era pra aparecer apenas em uma história do Batman, lá em 1940, mas o personagem acabou ganhando tanta popularidade, que acabou sendo um dos integrantes principais das histórias do Batman. E teve esses boatos aí, de que o Batman tinha um caso com o Robin, mas meus amigos, o Batman é o maior pegador da história da DC Comics, o cara pega toda mulherada mesmo, não deixa barato não. Como o Bruce Wayne, ele já pegou várias anônimas aí, Julie Madson, Vic Vale, as garotas do balé, e já na pele de Batman, o cara pegou heroína, mulher maravilha, canário negro, pegou vilã, mulher gato, era venenosa, arnequina, é, a Thalia, a Gur lá, o cara não é fraco não, meus amigos. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Porém, nem todas as histórias de quadrinhos, o Batman é o pegador, o mulherengo, ele também se comportou, foi um pai de família? O Homem-Morcego já casou com ninguém mais, ninguém menos que a mulher gato, nas histórias em quadrinhos, a Selina Kyle, né? Inclusive o casal também teve uma filha, a Helena Kyle, que também é conhecida como caçadora, né, uma vigilante lá de Gotham. Só que bem antes disso, o Batman já era pai nas histórias em quadrinhos. Em janeiro de 1989, foi criado a HQ, aqui ó, o Filho do Demônio, onde ele tem um caso com a Thalia Al-Gur, né, a filha de um dos maiores inimigos do Batman, o Halza Al-Gur, e eles tiveram um filhinho, que é o Damon Wayne, que mais tarde se tornaria o Robin. E uma curiosidade um tanto quanto bizarra do Batman, é que ele já se fundiu com o Wolverine. E um desses raros crossovers aí, feitos pela Marvel e pela DC, eles resolveram fundir alguns heróis, e fundiram o Wolverine com o Batman, e se tornou o Garra das Trevas, um novo herói aí que criaram. E quando ele não estava atuando como o Garra das Trevas, ele atendia pelo nome de Logan Wayne. Que merda, hein? E pra você que adora super-heróis, mas é como eu e odeio estudar, vai morar, sabe aonde? Na Universidade de Victoria, que fica na Colúmbia Britânica, lá no Canadá. Vai fazer faculdade lá, porque tem uma matéria que é sobre o Batman, que chama Ciência do Batman. Nessa, eu tiraria 10, meus amigos. A única matéria que eu tiraria 10 na vida. E de acordo com a DC Comics, o Batman tem de altura 1,89 e pesa 99 quilos. O Christian Bale e o Adam West, que foram dois atores que interpretaram o Batman, na época tinham quase a mesma altura e o mesmo peso do personagem. O Christian Bale, né, que fez a trilogia aí Cavaleiro das Trevas, não é de se espantar, já que ele adora se modificar pelos seus personagens, né? Já o Adam West deu muita sorte. Falando em Adam West da sorte, cara, sabe como é que ele foi visto pra fazer o Batman? Ele foi visto numa propaganda do Quick, o achocolatado lá. Ele apareceu numa propaganda, os caras falaram, vamos chamar ele pra ser o Batman. E olha eu aqui falando do Quick de novo no 10 Fatos, cara. Ô Quick, me patrocina, nem existe mais Quick, né? Engraçadinho, você tá muito mentido, hein, Robin? Bom, galera, e esse foi mais um 10 Fatos falando do Homem-Morcego, que completou 80 anos recentemente. Merecia aqui nossa homenagem. Foi o primeiro vídeo que eu fiz no Kriptonita lá atrás, foi sobre o Batman. E tá aqui o 10 Fatos do Batmão, tá bom? Se você gostou, deixa seu like. Comente aqui que 10 Fatos você quer ver. Não precisa ser só de super-heróis, tá? Em breve eu vou fazer outros 10 Fatos falando sobre outros filmes, outras séries, outras coisas do universo geek, tá bom? E do entretenimento. E compartilha o vídeo aí nas suas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez a você por acompanhar o canal. Se inscreva se ainda não é inscrito. Beijo no coração de vocês.